Fala aí pessoal, aqui ó, turma 5.4 e hoje vamos jogar mais um, vamos, estamos aqui no segundo episódio de Zelda Ocarina of Time. E bom, o que que eu, por que que eu não tô, porque eu tô aqui aqui direto, porque eu já passei pelas coisas pra gravar esse vídeo e esse vídeo ser um pouquinho mais rapidinho. Então bora lá. Eu peguei uns Deco Sticks, umas Deco Nuts, agora eu tô, e agora eu acho que eu tô bem, bem melhor, eu acho que eu já tô bem preparado agora. Então bora lá invadir o castelo de Hyrule, escalando por aqui, não pode, e você não vai querer deixar os guardas te olharem um olhinho pra você. Porque senão, tu vai voltar lá pro comecinho do caminho. Bora lá. E agora bora lá pra... Mas saca só esse cara. Ele não lembra alguém não. Eu vou... Eu vou dar um... Eu vou colocar a imagem aqui. Pra vocês notarem. É, é o Mário. Aquele que te pegou atrás do armário. Enfim, não tenho nada pra fazer aqui, já que ele tá bloqueando o caminho. Então você vai ter que... E deixar os guardas, os vigia te ver. Aí vigia, o menor tá aqui. Agora bora lá pra... Agora? Agora você tá notando essa garotinha aqui. Que quando tá de noite ela tá cantando. Você vai olhar pra... Você vai conversar com ela. Você tá indo pro castelo, garoto fada? Você achou meu pai? Ah, sim, achei. Ele deve ter caído no sono. Ok. Eu tô procurando... Por ele. Eu vou te dar isso pra... Eu vou te dar isso pra você. Esse é... Ovo tá... Blá, blá, blá. Caramba, quatro. Ovo... Ovo estranho. Esse ovo não parece nada estranho pra mim. E vocês já devem ter notado uma diferença aqui no meu Zodokadinoff Timer, né? Tô jogando no Android, até porque é a única coisa que eu tenho pra acompanhar eu nos meus dias. Além dos meus pais e do meu irmão, é claro. E... E... Eu... 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 Eu fiz o quê? Eu coloquei uma textura de... Eu baixei uma textura de pack de Cell Shade pra deixar meu jogo... Parecido com o Zelda The Wind Waker. Que... Pra mim, é um dos melhores Zeldas. Depois do Majora's Mask, é claro. Pra mim, o Zelda... Nenhum jogo... Nenhum Zelda supera o Majora's Mask. Agora, bora lá. Nenhum... Nenhum... E pra quem não sabe, Cell Shade... Cell Shade é uma técnica usada nos jogos de Naruto, nos jogos de Dragon Ball, depois do Budokai 1... E... E vários outros jogos aqui. Meu celular trava... Hum... Na hora. Hum... Que eu vou... E o jogo trava um tempinho na hora de... E... Eu pausar. Mas... E... Tá de dia de novo. Agora vamos acordar esse preguiçoso agora. Ah... Hum... Mas que desgrama. Hum... Nós pode... Hum... Hum... Fechar um pouco os olhos. Ah, olá. Hum... Hum... E quem é você? Hum... Ah, eu sou... Othalo. O... 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 Eu tava fazendo... Uma entrega... De leite pro... Eu tava entregando um leitinho pra... O... O... Castelo. Mas eu acabei caindo no sono. Hum... Sua filha... Sua filha... Sua filha... Tua filha tá esperando por você. Hum... Que? Malon tá esperando por mim? Hum... Ela... Eu vou levar umas poucas e boas. Hum... Ela vai ficar irritada comigo. Hum... Ha 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 ha! Eu quero não foi notado pelos guardas. Bora lá Bora lá Vou empurrar isso E você vai brincar de Minecraft Melhor que Minecraft E meu irmão vai brigar comigo Porque eu falei Que esse jogo é melhor que Minecraft Mas é verdade Para Raul, para Para Raul Ainda bem que eu não estou com mal Para vocês não verem a vergonha Mas é verdade É o que eu falei Esse jogo é muito melhor É verdade É verdade sim, Raul Você que nunca testou o jogo Para Perceber que Ele é melhor sim Aham, sim Fala isso para os meus inscritos Que eles A Zelda O Link O O Ganondorf E no Minecraft Só tem uns Cara De Uns cara Quadrado E uns Narigudo Também É Então É Zelda É melhor Que Minecraft Ah não Não acredito Que Me fizeram isso Com essa textura Ah não Não acredito Sério No original Tinha os quadros Do Mario E Na textura No original Do jogo Tinha os quadros Do Mario E cala a boca Nave Os quadros Do Mario Opa O cara Tá rosa Ih Tá dando Dá Lógico Né Explosão Machuca Mas na vida real Machuca Muito Oi Zelda O que você tem Pra me dizer Aí Zilda Tá quase Igual A do O original Só que Isso Isso Sai de cima De mim Gente Olha Eu não sei O que eu vou Fazer com esse Menino Então Comente aí O que eu faço Com ele Meu Deus do céu A empatabugada O que eu faço